Música Morador de área considerada de uso misto, residencial e comercial, tem direito a indenização por dano moral por causa de barulho de equipamento instalado no telhado do prédio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O barulho de uma obra, de um bar, uma música ou até mesmo uma reunião entre amigos pode incomodar muita gente. Quando o som em um ambiente altera a condição normal de audição, ele é considerado poluição sonora. Além do incômodo, esse barulho pode causar também problemas para a saúde. Desde insônia, problemas digestivos, problemas de pressão sanguínea, chegando até a limites de causar transtornos. Deixar claro a pessoa surda, mas nesse nível, nível bem menor, causa vários transtornos à saúde que é pouco divulgado à população. Para proteger o bem-estar da população, existem leis estaduais que estabelecem um limite máximo de som que pode ser emitido. Esses limites dependem se o ambiente é residencial, comercial ou se há os dois tipos de uso no mesmo ambiente. Em relação ao ruído noturno, que hoje é a principal preocupação da Organização Mundial de Saúde, eles colocam um limite de 55 decibéis para áreas habitadas. E durante o período diurno, normalmente é um pouco mais, 60, 65, dependendo do tipo de ambiente. Se for uma região que tenha escolas, hospitais, esse limite é menor, é 55 dB. Muitas vezes, não há acordo entre quem se sente incomodado e quem está causando barulho, principalmente onde há comércios e residências. Por isso, muitos casos envolvendo transtornos por conta de poluição sonora chegam à justiça. Um morador de uma kitnet em Brasília juizou uma ação contra o condomínio onde morava porque o equipamento de uma empresa foi instalado no teto do prédio, causando um barulho constante. Segundo ele, os ruídos e as vibrações atrapalhavam a qualidade de vida. Em primeira instância, a empresa foi condenada a retirar o aparelho e a pagar danos morais. Mas a empresa recorreu ao STJ, alegando que o imóvel era comercial. E por isso, o morador não tinha direito ao silêncio típico de áreas residenciais. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal superou as regras condominais e reconheceu que no edifício em questão havia uma área de uso misto, ou seja, residências e também área comercial. E por isso, todos deveriam se adequar. A ministra manteve a indenização pelo dano moral.